Eu sou descendente Zulu, sou um soldado do U, devoto nessa imensa legião de Jorge. Eu, sincretizado na fé, sou carregado de axé, me protegido por um cavaleiro nobre. Sim, vou na igreja festejar meu protetor, e agradecer por eu ser mais um vencedor. Nas lutas, nas batalhas, sim, vou no terreiro pra bater o meu tambor. Bato cabeça, firmo, boto, xixiô. Eu canto pra Ogú, Ogú. Um guerreiro valente que cuida da gente, que sope demais. Ele vem de arruando, ele vem se demanda de gente que faz. Cavaleiro do céu, escuteiro, fiel, mensageiro da paz. Ogú. Ele nunca balança, ele pega na lança, ele marca o dragão. É quem dá confiança pra uma criança virar um leão. É um mar de esperança que traz a bonança pro meu coração. Eu, sou descendente do Zulu, sou um soldado de algum, devoto nessa imensa legião de Jorge. Eu, vou na igreja festejar meu, vou na igreja festejar meu protetor, e agradecer por eu ser mais um vencedor. Nas lutas, nas lutas, nas batalhas. Se vão no terreiro pra bater o meu tambor. Bato cabeça, firmo, boto, xixiô. Eu, vou na igreja festejar meu, vou na igreja festejar meu. Um guerreiro valente que cuida da gente, que sope demais. Ele vende a Luanda, ele pensa e demanda de gente que o faz Cavaleiro do céu, escuteiro, fiel, mensageiro da paz Mata a coelha Ele nunca balança, ele pega na lança, ele mata o dragão É quem dá confiança pra uma criança virar um leão É um mar de esperança que traz a bondança pro meu coração Deus adiante, paz e guia, encomendo-me a Deus e a Virgem Maria, minha mãe Os dozes apóstolos, meus irmãos, andarei neste dia e nesta noite Com meu corpo cercado, vigiado e protegido pelas armas de São Jorge São Jorge, sentou praça na cavalaria Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge Para que meus inimigos, tendo pés, não me alcançem Tendo mãos, não me peguem, não me toquem Tendo olhos, não me enxerguem E nem pensamento eles possam ter para me fazerem mal Armas de fogo, meu corpo não alcançará Facas me lança, se quebrem, se o meu corpo tocar Cordas e correntes se arrebentem, se o meu corpo amarrar Pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge Jorge é da Capadócia Salve Jorge! Abraão! Aplausos Aplausos Aplausos